O Palácio das Esmeraldas, a Torre do Relógio, o Coreto da Praça Cívica e o próprio prédio do Ifã Goiás são alguns exemplos de edifícios e monumentos tombados. Esse conjunto arquitetônico é comumente chamado de Art Deco, traços das construções antigas que demonstram a regionalidade e a matéria-prima disponível naquela época. E cada detalhe resgata a memória da cultura goianiense. Esse tombamento, é importante a gente entender que ele pode partir de qualquer cidadão. Não é só o Ifã que inicia um processo. Então, a partir do momento que você tem o interesse, você considera que um edifício é importante, você pode solicitar o tombamento do Ifã. Cada canto da cidade contam histórias que são geradas por fatos que aconteceram nessas edificações tombadas. Por isso é importante preservá-las e não deixar que sejam vítimas do vandalismo, como, por exemplo, as pichações. Já que cada um desses monumentos contam as histórias da nossa própria existência como humanidade e comunidade vivendo no estado de Goiás. Sempre que um monumento ou prédio é vandalizado ou sofre com as deteriorações devido ao tempo de existência, é necessário realizar reparos e prevenções para manter sua originalidade de pé, utilizando métodos de limpeza constante, reparos adequados para evitar que o edifício chegue a um estado crítico de recuperação. Infelizmente, essa é uma realidade que a gente tem, na cidade de Goiânia principalmente, porque a gente vê uma falta de valorização do povo goianiense mesmo com o patrimônio. Então, eu sempre falo que a parte mais importante é que a sociedade veja a importância do bem para que ela realmente comece a ter carinho, cuidado e que ela tenha essa vontade de preservar e de cuidar do prédio. Em toda a capital, são 22 edifícios e monumentos tombados e a maioria fica no centro da cidade. A coordenadora técnica do IFAM lembra que é necessário maior atenção com a manutenção desses bens. O edifício tem que ter uma preservação e uma conservação constante, porque a partir do momento em que a gente perde muitos desses dados, dessas informações, memórias que um edifício carrega dentro de si, muitas vezes elas são perdidas. Às vezes a gente consegue recuperar por meio da restauração, mas tem muitos casos que eles não são recuperáveis. Obrigada. 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 Obrigado.